Fala galera, o Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Carnotauro. Vocês podem ver que ele está com um novo modelo agora, ele está bem magrinho, mas eu estou com a fase adulta dele sim. Minha opinião, acho que ele está, sei lá, acho que meio esquisitinho, ele está muito magro, mas ele está com a mesma velocidade pelo que parece. A gente já pode notar aqui, a velocidade é a mesma das outras, os sons também, vamos ver aqui. É o mesmo, pelo menos o primeiro é o mesmo, deixa eu ver os outros da amizade aqui, vou mandar o agressivo e vou mandar o D, socorro e o F agora. É, pelo som assim que eu já estava escutando antes também é o mesmo, não teve nenhuma modificação, então de fato aí ele só teve uma mudança no modelo mesmo. Aqui nós temos, deixa eu ver o modo de mostrar as elevações, vou mostrar mais algumas outras novidades também, como vocês podem ver a chuva agora ela cai raio também, mas da horinha. Deixa eu ir aqui um pouquinho, pera aí, vou tomar água aqui para mostrar também, olha como é que ele é tomando água. Eu justamente entrei no modo DV para mostrar, já que é o modo teste mesmo, então eu só quero mostrar para vocês aqui como é que ele está. Muito massa. Ele está bonitinho até, mas ele está meio esquisito de magrinho, sei lá, eu achei ele meio esquisitinho. Deixa a opinião aí de vocês nos comentários, eu vou pegar os outros aqui, a versão filhote também e a versão mais pequena ainda, para mostrar para vocês. Espera aí que está acontecendo uma batalha aqui, o Sucumimos está comendo ali, nossa, acabou de atacar, ei, não, ele está indo para cima de mim, corre. O Sucumimos indo, mas eu sou mais rápido. Não vai me pegar. Caraca, a gente tem aquela curvona ainda, né, tem isso. Opa, ele me deu um ataque e ele me deixou com, nossa. Ele está querendo vir para cima de mim. Então, para, vai dar no meio dele. Toma. Ataquei ele. Ele não me acertou. Vamos derrubar, vamos derrubar. Aí, ó. Feito, derrubaram ele. Olha o carro pequeno aqui, ó, como vocês podem ver ali, ó. O que o tênis está dando ameaça? Entendi. Aqui está o pequenininho, ó, o nosso filhotinho aqui, ó. Família Cardo agora, o filhotinho. Olha o filhotinho ali, ó. Olha como ele está. É bom que eu até mostro aqui já. Um pouquinho melhor antes de eu pegar ele. Aí, ó, perfeito. Eita, eita, tem que cuidar desse tênis. Mandar amizade aqui para o filhotinho. Vem, filhotinho, calma aí. Não foge de mim. Aí, ó. Ah, vem aqui. Aí, ó, ele está mais perto. Vem para cá, não foge, filhote. Ah. Fugiu de nós. Também temos umas modificações em relação à carcaça. Agora, tem algumas carcaças um pouco mais diferentes que as outras. E também, quando o dinossauro morre, o sangramento está diferente também. Tipo, o sangue da carcaça fica mais espalhado, assim. É bem da hora. Deixa eu ver aqui. Se eu encontro algum trovão, alguma coisa. Nada. Mas vamos olhar mais de perto aqui, então. O nosso carnotauro. Olha aqui. Aproveitar que a gente está deitado. Eu só não gostei muito desse chifre. E também, nele não ser... Essa parte do pescoço está muito comprida. Vocês não acham? Sei lá. Eu achei muito comprido. Ó, já está parando de chover agora. Não, não, não. Não me ataca, não me ataca, não me ataca. Na amizade, não me ataca. Aí, ó. Perfeito. Estamos... Olha a fêmea aqui, ó. É a fêmea mesmo. Sumiu. Sumiu. Vamos atacar aquele filhote ali, ó. Aquele filhote. De... Giga. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Toma. Cassei ele. Fugiu um pouquinho. Peraí, peraí. Já era, filhotinha. A gente tem que eliminar a concorrência. Deixa eu dar a volta aqui, porque... Toma. Nossa, Giga. Não, chegou a mamãe. Ah! Não, já era. A gente foi corrido. Beleza, agora eu vou entrar aqui em outro servidor. Agora estamos aqui na floresta. Ali em cima já tem o estegossauro que eu tinha visto antes. Cadê? Ali, ó. Ali tá ele. A gente tem a visão noturna, galera, que também tá super diferente. Olha aqui. Olha que da hora. Tá bem diferente a visão noturna. Agora não é aquela coisa branca mais. Isso aqui me lembra muito uma visão noturna de mercenários. Também. Ali tá o estegossauro. A gente não precisa usar agora. Será que eu tenho que pegar o estegossauro? O estegossauro tá descendo ali. Eu acho que eu vou pegar ele. Eu já tô ficando com fome. Duvido muito conseguir. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa, opa. Tá virando o rabo, ó. Tá virando o rabo. Opa, eu vi alguma coisa aqui pra cá. Ó o U, tá aqui, ó. Pega ele, pega ele, pega ele. Ai, ai. Opa. Ah, não, velho. Tomei drift. Deixa eu correr aqui. Correr pra cá. Corre pro meio do espino. Ah. Corre, corre, corre. Corre, corre. Caraca, ele é rápido também. Vou entrar no meio do mato aqui. Cadê ele? Lá tá ele. Toma. Toma, calma, peguei. Já era. A gente tomou duas mordidas do Uta e morremos. Alguém explica isso? Isso que eu peguei e cair no adulto aqui, ó. Eu acho que a gente nasce filhotinho aqui. Tem dessas também. Vamos lá, então. Vamos dar mais uma passeada pra cá. Dar uma andadinha. Eu tô notando também que o FPS, ele tá baixando muito. Isso que o meu computador não é ruim. Eu tenho uma GTX 960. Um i5 ainda. Não é ruim. Ele tá tendo queda de FPS ainda. Claro que o mapa ainda precisa ser mais trabalhado, né? Pra poder, pelo menos, os computadores médios suportarem ele. Eu posso ir lá, ó. Se não, eu posso ir pra lá. Lá eu tô vendo, tipo, uma... Eu não sei. Parece um laguinho. Eu acho que é um laguinho. Mas eu vou indo pra cá. Vou correr. Lá embaixo eu tô vendo já o pântano. Então é um lugar bom pra gente ficar. Pode ser que a gente encontre outros carnívoros ali. Pelo menos os carnotauros, né? Vamos lá. Cheguei aqui no pântano. Tem alguns Uta Raptors passando ali, correndo. Como vocês podem ver. É muito Uta, velho. Olha isso. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, cara... Que susto eu tomei. Caraca. Nossa, que susto, sério. Vou ter que pegar o carnotauros. Agora eu vou aproveitar e pegar ele juvenil aqui pra mostrar já. E, bom, aqui está ele em modo juvenil. Chegar mais pertinho aqui. Olha que bonitinho ele. Pequenininho. Ele está com o mesmo som. Porém, só o modelo ali foi modificado um pouco. Mas é o mesmo som como vocês podem ver. Bonitinho aqui, ó. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Eu queria mostrar aqui, então, a visão noturna e o novo Carnotauro. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. E tchau. Ah, outra coisa. Outro detalhezinho. Ele fica com o olho dessa cor aqui, ó. Luminoso. Imagina os mercenários andando e dando de cara com isso. Super perigoso. Então é isso. Até mais. E fui. Antes de finalizar, entre na página aí, o Russell Player. A gente posta bastante meme aí, muito engraçado. Então, fique por dentro aí também das novidades que eu coloco lá sobre o canal. E também me siga no Instagram, Rodrigo Salbego. Vai aparecer aí na descrição. É só seguir, tá bom? Então é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.